Música Oi amorzinho da vida mais linda desse mundo Bom dia meu amor Pra mim é bom dia né, pra vocês é boa noite Porque esse vídeo vai a noite Vamos testar lançamento amiga Eu sei que vocês amam lançamento Principalmente quando é lançamento de quem? Da Dona Avon né, porque a gente ama a Dona Avon nessa vida Dona Avon pela linda Cintia Multimarcas Beijo amiga, muito obrigada mais uma vez Por esse recebido da Dona Avonzinha Já deixa o like maravilhoso do nosso amor Mais maravilhoso ainda, se inscreve no canal Se você gosta da Dona Avon Tô sempre pelo Youtube procurando vídeos da Avon Pronto amiga, já achou? É esse canal aqui, se inscreve aqui com a gente Tem uma playlist maravilhosa Só com produtos da Dona Avon Brasil Se inscreve, fica aqui meu amor E vamos começar Ó, o nosso kit, que na verdade não é tão kit assim Porque também tem o creme grandão né Que é aquele creme de abacate Que lançou, se eu não me engano Na campanha 13 ou na 14 Não me lembro, lançou lá atrás A campanha que tá falando pra mim é a campanha 15 E já está aqui nas minhas mãos Vamos falar um pouquinho sobre ele Ó, eu tenho aqui na minha mão O creme de mãos de abacate Tá, que eu falei pra vocês mais ou menos no Instagram Que eu achei dele E a Cintia me enviou esse loção pra corpo Ó, também de abacate Nós temos aí dois produtos na linha Vou abrir aqui essa embalagem Porque a Cintia é muito da caprichosa Muito organizado Muita higiênica Porque ela passa álcool em gel em tudo Tem uma lojinha online Que o link tá aqui embaixo Cheio de novidades Lançamentos Promoções A Dona Avon Baceada Aqueles produtos que quer mandar embora logo Então tem na lojinha da Cintia também O link tá aqui embaixo Sou de São Paulo Como é que eu faço? Ou você pode ir pela lojinha dela Que chega na sua casa Sua compra Ou você pode se encontrar com ela Em alguma estação de metrô e trem de São Paulo Minha amiga Ela não tem preguiça A Cintia não tem preguiça Ela vai até a sua estação sim Tá? Quero receber em mãos Quero conhecer a Cintia também Quero bater nela também Se encontra com ela na estação Meu amorzinho Tá aqui embaixo Todos os contatos da Cintia Todos O Instagram dela é muito top Vale muito a pena vocês lá no Instagram da Cintia Que ela é muito organizada Tudo bonitinho Cheio de dicas e tudo mais Os contatos dela tá aqui embaixo É só chamar ela Tá? Quer ir pra lojinha? Clica no link Você vai me cair direto lá Bom Peguei aqui o creme que ela me enviou Que é o que eu não testei realmente Pra minha cabeça tomar banho Tô mentirosa Eu vou testar com vocês esse creme aqui Tá? Vou passar no meu corpo No meu braço Na minha perna Em tudo Vou pedir aqui a campanha 15 É a campanha que eu tenho aqui Tá gente? Lendo e sabendo um pouquinho Sobre o produto Vamos lá Vou falar pra vocês Do creme corporal Tá? Cuidar da pele com a Von Care Significa hidratação instantânea Para uma pele macia o dia todo A loção corporal Hidratante com óleo De abatate Possui fórmula não oleosa E foi desenvolvida Para intensificar A hidratação De peles secas E extra secas Eu diria que é uma linha Para inverno Eu usaria no inverno Protege contra os odores Da transpiração Ele é termatologicamente testado Moldo de usar Aplicar diariamente Por todo o corpo Reaplicar sempre que necessário Eu amo abacate Inclusive eu amo comer abacate Ele também tem uma ação Antioxidante Óleo de abacate Loção de saturante corporal Hidratação 24 horas Dermatologicamente testado Hidratante intensivo Pele seca E extra seca Quando eu tomei banho agora Eu vou passar ele um pouquinho Aqui nas minhas pernas Nos meus braços Ai que cheirinho gostoso Mas não deixei de abacate não Não De abacate não Ó Ele é um pouquinho consistente Não caído da mão Tá vendo? Se ele é um creme Pra pele seca E extra seca É um creme aí Que eu usaria no inverno Mas calma Vou passar aqui Nas minhas pernas Primeiro É Ele não é grosso não Ele é um creme fino Ó Tô passando mesmo Ele é um creme fino Embora ele é um creme Assim Que promete uma hidratação intensa Ele não é aquele creme Grossão Pastoso Sabe? Não é não Ele é fininho E muito tiroso gente Nossa que delícia Passa na outra perna Adorei Porque ele não é grosso Mas ele realmente Você sente assim Uma coisa mais Olhosinha mesmo Sabe? E é pra pele seca E extra seca Né minha amiga? Você tem uma pele aí Boa Você nem precisa disso daqui É se caso no inverno Sua pele fica muito ressecada Aí você usa né? Tô passando real Tô passando de verdade Tô passando de verdade Deixa eu tomar banho Agora eu vou passar nos meus braços Eu amei o cheiro Ele não é tão oleoso não gente Não Não achei ele tão oleoso Quando eu vi Óleo de abacate Pele seca Esta seca Eu achava que ele ia ser Um creme muito oleoso Mas ele não é Ele realmente absorve Muito rápido na pele Sabe? Absorve muito rápido Eu adorei Ai que cheiroso Que cheirinho Que cheirinho disso? Ó Vocês querem ver Um teste bom Pra você saber Se o creme realmente é bom? É quando você passa de manhã O creme passa de manhã Beleza Aí a noite você vai tomar banho de novo né? Tomar alto banho a noite Passa o dia todo lá Toda fedorenda já Tomar alto banho Aí Quando você tá tomando banho Que você faz assim no corpo ó E você vê a pele escorregando É o que? Que o creme ainda tá na sua pele Entendeu? Sua pele tá Tá hidratada ainda com aquele creme E aí é um teste Que pra mim É o teste de que O creme é bom mesmo O creme tá ali ainda Nessa pele tá hidratada Entendeu? Gente Uma delícia isso daqui Esse creme Ele absorve muito rápido Ele não fica grudando na pele não A pele fica sequinha Gostosa sabe? Não fica peguenta Eu achava que ia ficar peguenta Mordi minha língua Porque eu achava que ia estar Peguenta sim Falei E aí O creme pra pele é extra seco Puro óleo Puro óleo Mas não é não Não é É muito gostoso Muito confortável Muito cheiroso Real Eu amei Cintia Maravilhoso esse creme aqui Muito do maravilhoso Esse creme de corpo E eu também tenho um creme de mãos Que eu sou viciada né Você sabe que eu sou viciada Nisso daqui gente Cada bolsa minha tem um creme de mão Tem no carro também Porque eu o amo E esse daqui também Creme para as mãos Rápida absorção Óleo de abacate Também antioxidante O creme para as mãos Contém óleo de abacate Vitamina E E deixa sua mão Macia e perfumada Com absorção Em menos de 30 segundos Pela pele Protege contra os odores Da transpiração Ele também é Dermatologicamente testado Óleo de usar E espalhe generosamente Pelas mãos Sempre que necessário Vou passar Porque eu amo Ó Também é bem durinho O cheirinho é o mesmo É difícil né Se não tiver um creme de mão Um creme de corpo É o mesmo cheirinho Mas os dois Tem realmente aí O mesmo cheirinho Vou passar aqui Que eu amo Esses creme Ai que delícia Ele tem aquele siliconezinho Né gente Tem também Olha O cheiro Eu amo coisas cheirosas Vocês sabem que eu vou Eu vou pelo cheiro Cheiro e embalagem Vou Eu sou Maria Vai com as outras sim É cheiroso Tem uma embalagem bonita A embalagem vira até Decoração Nas minhas coisas aqui Ó Muito bom o creme também Eu tinha falado pra vocês lá No Instagram Que eu amei Tô usando bastante Inclusive ele fica aqui em cima No meu estudo de gravação Ele fica aqui em cima Já pra eu ir passando Ir gravando Ir passando Gente Delicioso Muito hidratante Muito gostoso Ai que delícia Tanto um quanto o outro Maravilhoso Não é um creme peguento Não é um creme tão oleoso Embora tenha óleo de abacate Ele não é um creme oleoso Tá Pode ficar tranquilo Minha amiga Ele não vai ficar grudando Na sua pele Aquela coisa esquisita Não vai Ele absorve muito rápido O cheirinho é muito bom E realmente é muito hidratante Eu amei Ai meu amor Se vocês gostaram Não esquece Deixar o like do amorzão Ai pra mim Cara Like do amor Se inscreve aqui no canal Temos muitos vídeos Da Dona Avon E essa semana Teremos Abre-se de caixa Se eu fosse você Já ficaria por aqui Obrigada Cíndia Por mais um recebido Maravilhoso Aqui no canal Como disse pra vocês Quer conversar com a Cíndia Quer fazer comprinhas Tá tudo aqui embaixo Os links dela Tá E me manda lá no direct Também no Instagram A sua comprinha Que eu vou postar Nos stories Tá bom E vou te matar Um beijo No coração Linho cheiroso Maravilhoso Coração hidratado Coração hidratado E a gente se vê No próximo vídeo Meu beijinho Eu te espero Tá bom Um beijão E até lá amiga E até lá amiga E até lá amiga E até lá amigos